Nesse domingo, dia 29 de novembro, aconteceu a penúltima rodada do Campeonato São Miguel de Futebol de Campo e a rodada foi marcada por algumas reclamações de torcedores, jogadores e comissão técnica. O primeiro problema enfrentado pela equipe organizadora foi com relação à falta de água nos vestiários. Um problema durante a madrugada de sábado para domingo, quando um cano foi aberto, ao que tudo indica de forma criminosa, visto que nunca aconteceu anteriormente. No jogo segundo, o clima foi mais afável que o primeiro. Sucupira e Real São Miguel fizeram um jogão de futebol. Como o Real São Miguel havia vencido a primeira partida por um tento a zero, jogando por dois resultados iguais, somente um resultado de dois gols de diferença para Sucupira seria suficiente para garantir a classificação. Jogando como time grande, esqueção, o Real soube administrar o jogo o tempo todo, mesmo com o jogador a menos. Cafuringa foi expulso, a Sucupira pressionava o tempo inteiro, porém o gol não saía. Até que no segundo tempo, Beloto, camisa 10 da equipe, na marca da Cal de pênalti, furou a rede e colocou a bola no lado esquerdo do goleiro Bené, que nada pôde fazer, dando números finais à partida. Um tento a zero, dois resultados iguais, a classificação ficou com a equipe do Real São Miguel. Agora a Sucupira disputa, a terceira posição contra o Palmeiras. Marcelo, meio campista, falou da classificação e disse que a experiência é muito importante nesses momentos. É um jogo difícil, a gente joga duas das iguais. Graças a Deus, primeira partida, tivemos 1 a 0, e esse 1 a 0 segura agora no finalzinho, e mais uma vez, final, dois jogadores veteranos do A1 com o pessoal para o Palmeiras, uma série juniça. Uma série juniça na jogada. Semana passada você foi substituído no decorrer da partida, neste jogo também alguns equívocos cometidos, pelo menos dentro da nossa visão holística, afinal de contas você é um jogador muito experiente, e no jogo como esse tem uma importância muito grande. Será que isso vai acontecer no final de novo ou não interessa para você? Para você o que importa é a vitória? Não, não, o importante é que a gente é campeão, um grupo é 11 jogadores, e tem reservas, todo mundo tem que matar com o jogo lá, e o treinador fica à exposição. Quando a gente cansa, ele percebe e vai meio que a gente tirou. Vocês conhecem alguns jogadores do Sub-20, outro time que foi até a grande final. Como fazer para enfrentar e bater o Sub-20? O time do Sub-20 é muito bom, mas ainda também não é o campeonato que vai estar... Vinícius Júnior disse que a classificação foi suada, mas não entende o porquê acontecem tantas substituições com a sua equipe, muitas delas equivocadas. É um time de bastante qualidade, eles estão com muito a bola de um lado para o outro do campo. Para a sorte nossa, eles não têm aquela jogada incisiva para dentro da área, e eles jogaram muito de lado, isso ajudou a defesa da gente, a gente não tinha que abrir muita defesa para marcar as jogadas de ataque deles. Você que é um jogador experiente, sempre conversa muito pela experiência que tem, naturalmente passa essa experiência para o treinador, para os seus colegas. Alguns equívocos com relação às modificações e às substituições da sua equipe? Eu não entendo, eu perguntei para a sua questão, é porque Marcelo saiu, né? E o time vinha bem. Uma vez na semana passada? É, o time vinha bem na... Ele não manteve o mesmo time da partida anterior. E perdemos jogadores altos, tanto com o Fabinho quanto o Beto, jogadores fortes que precisam marcar na frente da área. O time da gente ficou baixo, perdeu muito na estrutura e perdia muito nas bolas altas. No escanteio deles, era um Deus nos acuda para a defesa da gente. Tinha aí o Diego, e mais o atacante que foi expulso, que vinha na área ajudar. Contra a Sub-20 semana que vem. O jogo é difícil. Eles correm muito, né? É um time novo, eles tocam a bola perto um do outro e dificulta. Mas a gente já chegou na final, e final e final vamos chegar para ganhar. Beloto, que fez o gol de pênalti, disse que faltou sorte à equipe para chegar à grande final. Muito lutado, mas nos deram sorte. Nossa, a gente não tem nada que ninguém. Botar a bola para frente, ano que vem, para diferenciar a vitória que a gente não fez no outro jogo. Não, que equipe você acha que mais pecou para não chegar à grande final? Afinal de contas, criou oportunidades. Faltou um centroavante? Não, não. Centroavante tínhamos. Mas, tem dia que não acontece. A falta de sorte, né? A bola bateu, bateu, bateu atrás, não entrou. Mas isso mesmo, bola para frente. O bom zagueiro Tio Han, de 20 anos, disse que a equipe lutou o tempo todo, mas não deu. Agora, é só aguardar a próxima competição. Com paciência e para disputar o terceiro lugar, é isso aí. Parabéns pelo teu futebol. Você que é jogador jovem, 19 anos, é isso? 20. 20 anos, jogando muita bola de igual para igual com jogadores como o Junício de Mutui, com 36 anos de idade. É isso aí, é um prazer meu estar participando pela sua mutui. Obrigado. Um abraço. 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 Um abraço.